Leu-se Conselho Ministro, solicita, estenda-te ao estado de emergência, aumenta-te a fulangida, também a Rússia da Comunidade tem que cumprir as regras de Sira-neve-Ira, ato não é velho prevê-lo no ano de Covid-19. Questão-lhe, a Rússia Deputado Alexandrino Cardoso da Cruz, Rússia Bancada Fretilin, Lússia Plenária e o Parlamento Nacional Segunda-Nem. E diga, fale, vou, o estado de emergência, ao compor, vou, razão se a farema, acasentando-me, mostrando-me, o colega Fabián, o Timor-Lésia é preciso de unir, estender, o estado de emergência, também a vida, fronteira direita, o Timor-Ocidental, o inglês é Timor-Ocidental, não é fronteira, o Tassi, a lei, a Orai Mara. E diga, coa, a economia, a força, a segurança, sempre o mundo é limitado, a velha ataca 100% da liberdade. Também, nós vamos abraçar nós, a presidência, o estado de emergência. O Timor-Leste é preciso de unir, estender, o estado de emergência, também a fronteira direita, o Timor-Ocidental, o inglês, a fronteira, a Tassi, o Nuraimara, e o estado de emergência. A questão da questão, o secretário de Estado, da comunicação social, mereço o final dos reis, a cara até tem, deputado, se na razão forte, tem que estender, também, o estado de emergência, mas, depois, deconselha o ministro, uma que se for de decisão oficial, mas, bem-lhe, a possibilidade se estende. O estado de emergência, o irmão Mariana Maria, foi ele. Senhora, o governo, o governo, o governo, informou na rua, o governo, o senhor, o厲害. E agora,hip 51, agora,Weber, é Conselho do Ministro, como o colega, seas d'aporto, esplanada, depois que encontro o Conselho do Ministro, uma aposição oficial, contra a exterior de Calá, negreiro, ea semana午, A CIDADE NO BRASIL